As forças públicas da Venezuela cometeram mais de 10 mil assassinatos, 1.652 torturas e cerca de 15 mil prisões políticas durante o governo do presidente Nicolás Maduro. A denúncia foi feita por ONGs que alertam para o aumento da repressão antes das eleições presidenciais de julho. Relatórios apresentados pelas organizações especializadas Proveia e Foro Penal coincidem com o informe divulgado por especialistas das Nações Unidas em Genebra sobre o aumento alarmante dos desaparecimentos forçados no país. Em 2023, vimos um crescimento significativo dos protestos trabalhistas de todos os conflitos registrados. Mais de 4.100 protestos foram gerados por motivos trabalhistas. A Foro Penal, dedicada à representação judicial de presos políticos, contabilizou 15.827 prisões entre 2014 e 2024. Atualmente, registra 273 pessoas atrás das crades. E alertou para uma intensificação significativa na perseguição de ativistas ou militantes por parte de forças políticas, que não as do governo. O que vemos é que não existe mais um padrão de perseguição massiva, mas sim seletivo, contra as pessoas que conseguem mobilizar o protesto popular. No fim de semana, três ativistas políticos foram detidos, um fato que a oposição e os ativistas dos direitos humanos relacionam com uma perseguição antes das eleições de 28 de julho, nas quais Maduro tentará um terceiro mandato de seis anos.